Torcedor apaixonado faz cada coisa, tem aqueles que acabam com as unhas, tem aqueles que há anos usam sempre a mesma roupa e aqueles que assistem ao jogo sem querer assistir. Por isso, no ano do Campeonato Mundial, o Brisa Mar faz aniversário e presenteia você com uma Pocket TV e um kit torcedor. E no final, ainda você pode ganhar uma TV de 42 polegadas, porque nada é tão emocionante quanto torcer. Tchau, tchau.